Olá! Muita luz na vida de vocês! Um jovem, há cerca de 250 anos antes de Cristo, estava prestes a se tornar o imperador da China. Porém, ele precisava se casar. Então, anunciou que receberia todas as moças solteiras no palácio para divulgar a sua pretensão e lançaria um desafio. Uma senhora que era serva do palácio ficou um pouco triste porque sabia que a sua filha nutria sentimentos pelo príncipe, pelo novo imperador. Porém, era muito difícil ganhar das belas moças que iriam lá. No entanto, ela chegou em casa e falou para a filha a pretensão do príncipe. Ao falar para a filha, a filha falou assim Mas não tem problema, eu vou nessa festa, nessa recepção. E a mãe falou, mas para que minha filha? Haverá tantas moças lá bonitas, ricas, com trajes divinos e você só será humilhada lá. Aí ela falou, tudo bem, eu sei que não serei escolhida mas pelo menos o meu amor, eu vou poder estar perto dele e sentir por alguns instantes a presença dele perto de mim. E foi. Nisso, o príncipe lançou o desafio, dando sementes para todas as moças que dentro de seis meses, aquela que trouxesse a mais bela flor seria escolhida para casar com ele. Todas receberam as sementes e foram para as suas casas. A jovem, humilde, não tinha muita habilidade com plantas no entanto, tratou aquele vaso, aquelas sementes com muito carinho. E meses após meses não acontecia nada. Ao final de três meses, então não tinha brotado nada ainda. E quando chegou finalmente aos seis meses, estava lá o vaso vazio. E aí ela falou para a mãe, mãe, mesmo que não brote nada, mesmo que eu vou ao palácio, mesmo que seja só para ficar um pouco mais próximo do príncipe. E foi. Ao chegar no palácio, ela ficou admirada, com tanta beleza. Tanto das moças finas, elegantes, bem vestidas, cheias de joias, quantos vasos, cada um com a rosa mais bonita que a outra. O príncipe olhou, chegou a ser próximo de uma por uma e escolheu justamente a jovem, onde não havia rosa nenhuma no vaso. Ninguém entendeu absolutamente nada. No entanto, ele anunciou que havia escolhido porque ela era a única jovem honesta ali. Todas as sementes que ele deu eram estéreis, então não tinha capacidade de gerar nenhuma planta ali. Muito menos rosas. E ela foi escolhida por causa da sua honestidade. Pense você também. Se você for posto à prova entre a sua honestidade, a sua dignidade e algo que você queira muito escolha a dignidade, a honestidade que de qualquer forma você vai sair ganhando. Então seja honesto, principalmente consigo mesmo. E com certeza toda a bondade do seu coração vai trair todas as coisas boas que você merece. Tenha um grande dia. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.